Power Rangers está completando 30 anos. E para comemorar, a Netflix fez um especial sobre a produção. Mas o filme é bom? Ou é mais uma produção da Netflix? Será que tem daquelas cenas deles? É para adulto? É para criança? Ficou legal? Vamos descobrir agora. Então se você gosta de nostalgia, coisa da antiga e tudo mais, se inscreva aqui no canal. Aqui nós cobrimos jogos e muito mais coisas bem legais para você que é dos anos 90, 80 e por aí vai. Dá uma chance, vai que gosta. E se gostar mesmo, deixa um like aí, por favor. Obrigado por assistir e vambora. A primeira coisa a se deixar claro é que eu quis me colocar na posição daquela pessoa como você provavelmente, que não assiste nada sobre Power Rangers original há muitos e muitos anos. Para sentir, você vai ter aquela nostalgia, você vai ter aquela conexão que a gente, como um fã de antigamente, achava importante quando a gente assistia quando era pequeno. Então não tem nada de opinião de longa data de Power Rangers que acompanha sempre e tudo mais. Ou que a Netflix quis pagar alguma coisa, não sei o que, nada que foi pago, nada que tem qualquer coisa do tipo. A Netflix, para começar, que ela, como sempre, vem fazendo com as suas obras, ela não divulgou nada praticamente. Há algumas notícias em alguns lugares que a própria imprensa correu atrás para poder fazer, mas no próprio sistema interno deles de divulgação já não encontra nada praticamente. Não tem informações, não tem conteúdo a mais. Infelizmente a Netflix vem pecando nesse tipo de coisa em certas produções deles, nesse nível. Eu inclusive tentei entrar em contato com eles bastante para tentar ver alguma ação, alguma coisa, um acesso antecipado para poder levar essa análise mais rápido, tudo para você, mas eles só fizeram o básico. Não tivemos respostas e eu sei que outros portais também tentaram essas coisas e não conseguiram. Muitas das informações que foram conseguidas foram basicamente de entrevistas conseguidas de forma independente, nada da própria Netflix. Então talvez você nem saber que tinha esse especial e isso é bem triste, porque Power Rangers é parte importante da vida de muita, muita gente. E uma das coisas mais importantes também dessa época são as vozes que a gente escutava. Uma das coisas que mais me chamou atenção assim que eu comecei a assistir foi a dublagem. A dublagem brasileira manteve o áudio original de vários dos personagens, então na hora que você vê ali um Billy falando, você é automaticamente teletransportado para os anos 90. E isso é incrível. Infelizmente nem todos os dubladores continuaram. É impossível trazer de volta todos os dubladores, mas fizeram um bom trabalho. Quem não era dessa época tentou imitar as vozes antigamente ou tentou dar uma personalidade parecida como era antigamente. Isso é bem legal, isso é muito importante. É algo que a gente tem que elogiar para o estúdio de dublagem que fez esse especial aqui para o Brasil. E convenhamos, se você está vendo Power Rangers no Brasil, você tem que ver em português. Você gosta de ver no original, mas se você quer sentir o que é aquela nostalgia, você quer sentir o que você via antigamente, por ser fã desde antigamente, você não pode assistir em língua inglesa, na linguagem original na primeira vez que você for assistir, porque senão você vai perder aquele sentimento que você tinha antes. Porque você, muito provavelmente, quando você era criança, você não assistia em língua inglesa. Beleza? Depois de você terminar, se quiser ver em outra língua, tudo bem, mas não tem o mesmo brilho da linguagem que a gente conheceu. O que ficou de fora foram os atores, e fazem falta na trama. Vários atores não puderam comparecer, seja por estar preso, como o Ranger Vermelho, ou por morte, como a Ranger Amarela, ou o Ranger Verde. Substituíram esses Rangers que não quiseram ou não puderam aparecer. No caso de não querer, foi a Ranger Rosa. Então eles chamaram os Rangers que substituíram eles nas outras temporadas. Geralmente quem vê a primeira e segunda temporada, que são dos Rangers originais, com certeza acabou vendo a terceira temporada e as outras temporadas com outros Rangers que apareceram depois. Então há brincadeiras, por exemplo, com o Ranger Vermelho, que tá mais gordinho e tudo mais, e por aí vai. E esse é legal, esse importar de tentar tapar aquele buraco. Mas, para cobrir essas faltas, por exemplo, eles tentaram criar artifícios, bem inteligentes na verdade, que são os Rangers aparecendo já morfados, ou morfando antes, ou você só ouvia a voz deles morfando e tudo mais. Por quê? Porque você usa o áudio original ou o da dublagem para as pessoas entrarem no clima. Por exemplo, para quem viu em português, ouviu a voz dos dubladores só falando a hora de morfar. Caraca, cara. Não precisa nem estar vendo eles, mas você já tá nos anos 90, já tá lá gritando morfar e tudo mais e tal, fazendo gestos. Isso é interessante. Isso é legal. E uma solução bastante inteligente, que mostra o trabalho do roteiro. O roteiro eu achei muito bem assim. Eu tinha medo que ele fosse feito para crianças, fosse feito exatamente como os episódios antigos, que são bastante infantis, na real. Mas não. É importante deixar isso claro, que deram uma profundidade ao roteiro, tornaram ele mais adulto, mais atual, tiveram coragem. E isso é bem legal. O especial de Borderlands, aos 30 anos, ele fala sobre morte, uma palavra que, inclusive, era proibida de ser dita no seriado. Além disso, há temas como vingança, dor, responsabilidades, e era muito fácil simplesmente fazer igual antigamente e ser covarde e você buscar só seu básico. Levarem por esse lado é uma coisa que a gente tem que ressaltar que foi muito, muito legal, muito legal de verdade. Não vou contar spoilers aqui, obviamente, mas é legal que, mesmo tendo esse tipo de profundidade, ainda deixou várias coisas bem rasas, com as pitadas de coisas que são claramente pra dar aquela nostalgia, pra você lembrar de como eram os episódios antigos. Exemplos disso é a ambientação que deram no roteiro. Tudo é extremamente corrido, muito rápido. As coisas só acontecem, você tá vendo, já tá acontecendo, você não tá entendendo nada, a história do nada, eles explicam o que tá acontecendo, você acha que tá meio perdido, mas é tudo muito corrido. É pra deixar raso mesmo. Há intenção. Por que os episódios eram assim? Inclusive, também é preciso ter uma suspensão de descrença, porque tem coisas que simplesmente destrói as leis da ciência, por exemplo. Ignora a física e tudo mais assim, sem qualquer necessidade. Mas parece que é proposital, pelo menos eu senti isso, porque é Power Rangers. Você não tá vendo aqui em Hollywood, você não tá vendo aquela grande coisa. Então, por mais que você tenha o peso de um roteiro adulto, você ainda mantém aquela ambientação do estilo antigo. E isso vai levando a outras coisas. Há coisas polêmicas, inclusive, dentro do roteiro da história que foi contada. Exemplos. A história subverte vários dos padrões clássicos de Power Rangers. Como, por exemplo, sobre como controlar os ordens que a gente tá acostumado, sobre as moedas do poder, ou como funcionam as armas do poder contra inimigos. Eu achei algumas coisas completamente desnecessárias, como foi feito, mas é aquela coisa, a gente já tá esperando quando é uma adaptação de depois de tantos anos e tudo mais. Então, botando no peso, alguns podem se incomodar com essas coisas, outros não. Aí vai depender da sua própria avaliação quando você assistir. Sobre a Netflix, tem ceninha do estilo Netflix em que todas as produções dele tem que ter? Tem, tem sim. A questão é que é uma cena que não influencia em nada. E na boa, foi muito legal ter colocado. Não tem problema nenhum, não influencia nas coisas. Então, legal. Só que a grande polêmica que acontece é com relação ao plot principal e a polêmica pesada. Basicamente, o argumento central para todo o especial de 30 anos de Power Rangers é a morte da atriz que fez a Trini no original, A Range Amarela. Sim, eles usaram a morte da atriz para criar um plot diferente para o especial. E todo filme passa em torno disso. Para muita gente que é fã, isso pode incomodar ou pode achar isso, no mínimo, polêmico. Não sei se foi a forma correta de se ter feito esse tipo de coisa, mas o meu sentimento foi. Bacilaram com o Ranger Verde, tentaram tratar de alguma forma legal a Range Amarela, porque deram várias homenagens para ela durante o próprio programa. E no final, tentaram corrigir as coisas, pelo menos evitar qualquer problema, que parecia que foi uma homenagem a ela, sendo que ela morreu muito depois do próprio Power Rangers e tudo mais. Mas pelo menos tentaram no final falar assim, algo que é uma homenagem póstuma e botaram um in memoriam ali no final, valeu, entendeu? Ficou meio forçado, mas vai dar opinião de cada um com relação se você achou que isso te incomoda ou não. Mas essas coisas são escolhas da direção. E como a direção funcionou? Todo o especial foi gravado com câmeras atuais, ou seja, a qualidade de imagem é muito superior do que a gente lembra de como era antigamente, resultando num visual lindo. incrível, parece Power Rangers atualizado, não é nem um remaster, é sensacional. E fica melhor ainda porque o diretor fez questão de manter posicionamentos de câmera, o diretor de fotografia também quis botar exatamente como era antigamente. Você se sente vendo um episódio de Power Rangers sensacional, só que com um visual bonito. Até a edição foi isso, com aqueles cortes muito rápidos. É incrível, é uma atualização de Power Rangers, muito legal. E no fundo você ainda por cima vê os cenários que você tá acostumado. Tem cenário que foi refeito, tá praticamente igual e isso é incrível. Quando você vê você já dá aquela batida, uau, é ali e tudo mais. Mas tem outros cenários que tentaram fazer uma versão nova, uma atualização. Então você vai sentir diferente, você vai se incomodar e a direção passou o tempo todo buscando isso. O nostálgico com o novo, uma nova visão, mas com aquilo que você já conhece. É um trabalho extremamente difícil de ser feito e isso deve ser louvado, porque para você errar é muito fácil, mas para você acertar é muito difícil. Incluindo, a ação também é como antigamente. Você vê os Power Rangers lutando de tal jeito e tudo mais, mas você também vê os atores lutando, com o mesmo tipo de corte, de luta, de personalidade. Claro, dá para você ver que são duplês, porque os atores são muito mais velhos, mas cara, o que o ator que fez o Zack lutou, mostrou, fez o estilo com o jeito dele, ele rouba a cena o tempo todo. O ator que fez o Zack, ele atuou bem, ele aparece muito bem na câmera, foi sensacional. A filha da Trini, ela parece que agarrou a oportunidade como se fosse a vida dela, ela arrebenta atuando. Por mais que o roteiro seja raso, ela ainda dá a vida. Junto com o Zack, ficou incrível os dois atuando. Por outro lado, todo o resto é horroroso, a atuação é simplesmente bizarra. O Billy, meu Deus do céu, ele parece o Arnold Schwarzenegger, ele não se mexe, ele não tem expressão. Eu estou triste, é a mesma coisa. Eu estou feliz, é a mesma coisa. Eu estou realizado, é a mesma coisa. Eu estou preocupado. É a mesma coisa. Meu Deus do céu, parece que ele está com a cara inteira de Botox. Não funciona mais o rosto. Parou. Isso se estende a outros atores também. O que na real, convenhamos, é similado com o que era o Power Rangers antigamente. O Power Rangers era basicamente uma malhação, só que com o Megazord, que eram atores amadores ou iniciantes que estavam tentando achar um espaço para conseguir novos empregos ou conseguir alguma coisa maior. Então, muitos deles não continuaram na atuação depois disso. Poucos anos continuaram, inclusive. E isso que é interessante, porque a gente vê ali como eles ficaram 30 anos depois. E com certeza, vários ali não estão atuando. Só que o que não ficou legal também, são duas coisas que são horrorosas assim no filme em geral. A primeira coisa são os efeitos. Os efeitos especiais, meu Deus do céu, volta anos 90. Eu preferia muito mais as faíscas, a explosão atrás e tudo mais. Tentaram fazer um efeito tudo em 3D, só que é baixíssimo orçamento. O 3D é horroroso. Posso te falar que estragaram o Megazord, estragaram as coisas. É ruim demais, é pior do que do filme dos anos 90, aquele primeiro, sendo que estamos em 2023. É simplesmente vergonhoso. Os efeitos são uma droga, uma desgraça. Não dá. É vergonha alheia, vergonha alheia de verdade. Achei muito ruim, muito ruim mesmo. E aí você pensa que isso tá ruim, as músicas são ainda piores. Tem aquela Google Power Rangers? Tem. E é rápido. É 15 segundos e acabou. E o resto é tudo música que pegaram, sei lá, alguma coisa genérica num banco de músicas grátis, sem copyright, que tem algum lugar online aí, algum site. São músicas horrorosas, sem graça, que não combinam com o momento, que parece que não foram feitas para aquilo. Só estão ali porque é silêncio. E é ruim, é ruim, é ruim. Pô, nem que você coloque várias e várias vezes a mesma música. Mas coloca, cara. Mas não faz isso que foi colocado. É muito ruim de verdade. Não é só genérico. Se fosse só genérico, ainda seria menos pior. Mas piora. Por quê? Principalmente, é mal equalizado. Em várias partes, o som fica mais alto que a voz. Em várias partes, a batida tá muito forte. Se você escutar em um fone bom, por exemplo, que tenha grave, fica inaudível. Mostra que foi uma produção de baixo orçamento que tava preparada pra esse tipo de coisa. E isso é triste, porque não tratou como deveria tratar uma coisa tão importante. Todo mundo tem a música de Power Ranger na cabeça. E ela só passa por 15 segundos. Mas aquelas músicas horrorosas ficam enchendo o saco toda hora. Dito isso, o que a gente pode concluir com relação ao especial de 30 anos de Power Ranger agora e sempre? A minha conclusão é basicamente o seguinte. A gente encontra nesse filme, que só tem 50 minutos, atuações canastronas, roteiro corrido, efeitos horrorosos, produção de baixo orçamento e qualidade duvidosa. O que isso quer dizer? É tudo igualzinho a um bom episódio de Power Rangers antigamente. É isso que Power Rangers era antigamente. Eu não posso cobrar de uma produção que tá basicamente mostrando como era. E era assim que a gente gostava, era assim que a gente assistia. O filme é um prato cheio de nostalgia, cheio de coisas com referência que a gente gostava, com a produção tendo que ser similar aquilo que a gente gostava. Mas ao mesmo tempo, mesclando um roteiro adulto pro pessoal que ele já sabe que é mais velho, que já cresceu os 30 anos de lá e mantendo esse estilo antigo que pra gente foi o que fez a gente gostar de Power Rangers. O especial é simplesmente incrível por ele ter vários problemas e ele nos dá aquilo que a gente esperava. Nostalgia. Isso é Power Rangers total. Eu não tô ali pra ver uma produção de Hollywood. Eu não tô ali pra ver um grande filme de grande orçamento. Eu não tô ali pra ver um robô feito de verdade num grande cenário que montaram num grande parque de cinema americano. Não, cara. Quando eu vi o filme lá nos anos 90 eu achei sensacional porque ele era tosco. E ele era Power Rangers. E era isso. Então, quando você for dar uma olhada, eu te falo. Primeiro pense o que você tá buscando. Pense o que você gostava antigamente e pense o que eles podem oferecer hoje em dia com o que eles têm. O especial tem vários problemas. O especial tem várias coisas que poderiam melhorar, claro. Mas ainda assim é o que a gente precisa. E só por lembrar e tratar bem Power Rangers depois de 30 anos, a gente tem que levar isso em consideração. O que tem de jogos que as produtoras estão nem aí pros 30 anos dela é gigantesco. Então, obrigado Netflix. Obrigado Hasbro. Obrigado Saban. E que venha nos próximos 30 anos. Nota 6,5. Por ser chato e velho, mas ainda vai gostar pra caramba. Você, o que achou? Diga aí nos comentários. Eu quero saber. E se você gosta de coisas do tipo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui nós falamos muita coisa antiga que você deve ter jogado, você deve ter gostado. Então experimenta. Dê uma olhada nos vídeos. Vai que gosta. E me diga aí nos comentários o que você achou do especial? Tá interessado em ver? Sabia dele? O que você gostou? Espero que o vídeo tenha valido o seu like e a sua inscrição. E muito obrigado a você por estar aqui. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!